Bem-vindos ao Play Lab da Fisher-Price. Um lugar surpreendente no qual especialistas em desenvolvimento infantil e desenhistas criam os melhores brinquedos, que depois são testados por crianças. Sempre aprendemos algo novo com elas. A Lídia sempre quer que seus brinquedos brinquem juntos. Por isso criamos os Linkmalls, que sincronizam e iluminam. No Play Lab da Fisher-Price, nosso objetivo é criar os melhores brinquedos. Play Lab da Fisher-Price. Testado por crianças. Aprovado por especialistas.